Caros camaradas e amigos, gostaria em primeiro lugar de valorizar esta iniciativa e agradecer os valiosos contributos que aqui foram sendo deixados ao longo deste dia. Contributos que refletem um conhecimento aprofundado e concreto, quer sobre a situação em que se encontra a economia nacional, quer sobre a realidade muito diversa, os problemas e aspirações com que se confrontam milhares de micro, pequenos e médios empresários no nosso país. Contribuições que não deixarão de estar presentes na análise e intervenção do nosso partido e que nos trazem a responsabilidade de prosseguir a intervenção e a luta por uma política patriótica e de esquerda que liberta o país do domínio dos monopólios e dê resposta às necessidades das milhares de micro, pequenas e médias empresas e valoriza o seu papel na criação do emprego, na promoção do nosso aparelho produtivo, na defesa da soberania e independência nacionais. Nas últimas semanas, com a discussão realizada na Assembleia da República, a propósito do Programa de Estabilidade e o Plano Nacional de Reformas, com um anúncio por parte da Comissão Europeia, da sua proposta sobre fundos comunitários, com a crescente expressão pública das consequências desastrosas resultantes dos processos de privatização de empresas estratégicas, com a disponibilidade revelada pelo PS, PSD e CDS, de prosseguirem com apoio e benefícios fiscais dirigidos aos grupos monopolistas, vai crescendo a percepção da incompatibilidade entre a defesa dos interesses nacionais e a submissão às imposições da União Europeia e do Euro e aos interesses do grande capital. Na defesa das suas opções, o governo minoritário do PS, invocando o equilíbrio das contas públicas, procura legitimar a travagem de um conjunto de políticas que contribuíram para a dinamização da economia e do mercado interno, nomeadamente na elevação das condições de vida das populações, que são condição de dinamização da atividade económica, ao mesmo tempo que deixa intocáveis os privilégios do grande capital. Em sentido contrário, para o PCP o único caminho que abre uma perspectiva de desenvolvimento sustentado, capaz de resistir a ameaças e incertezas que se venham a colocar, é o caminho do reforço do investimento público, dotando o país das infraestruturas que precisa, é a dinamização do aparelho produtivo nacional, substituindo importações por produção nacional, é o reforço dos serviços públicos e da melhoria das condições de vida e do povo e dos seus rendimentos. É a libertação do país, do domínio dos grupos monopolistas e a recuperação do controle público dos setores estratégicos. Insistir na submissão ao euro e às imposições da União Europeia, como fazem PS, PS e ICDS, é empurrar o país para a dependência externa, para as desigualdades e injustiças sociais, para a estagnação e recessão económicas. Esta opção que o governo minoritário do PS assume e que procura impor a diversos níveis condiciona inevitavelmente a resposta aos inúmeros e diversificados problemas que os micro, pequenos e médios empresários, enfrentam, opções que tornam mais visíveis as linhas de fundo e correspondentes limitações e contradições da política do PS e do seu governo. O que torna mais justificada a caracterização que fazemos deste governo PS. PS não é um governo de esquerda, não desenvolve uma política coerente e consistente de esquerda, não rompeu com a política direita, o que é visível pela insuficiência de medidas, pelas reticências e mesmo negação das necessárias respostas aos problemas dos trabalhadores, dos reformados, dos micro, pequenos e médios empresários. E afirmamos isto porque perceber bem a natureza, os limites e as contradições do governo do PS é meio caminho andado para uma intervenção política ajustada às necessidades do povo e do país. Camaradas, o que já se conseguiu nestes mais de dois anos, também para as micro, pequenas e médias empresas, mostra as potencialidades de uma relação de forças, onde o PSD e o CDS não têm deputados suficientes para governar, mas simultaneamente o PS não tem condições para determinar sozinho tudo aquilo que quer. Mas esta análise, para ser lúcida e séria, exige que não nos esqueçamos do ponto de partida há três anos. Não por qualquer amarramento ao passado, ou que ele nos possa resolver alguma coisa hoje, mas para vermos a diferença, mesmo se ela é muito diferente para cada um de nós. Ora, o balanço que fazíamos há três anos era o da catástrofe das micro, pequenas e médias empresas. Dissemos então que as empresas portuguesas, excetuando grandes empresas em situações de monopólio, tinham sofrido um desgaste económico e financeiro que conduziu muitas e muitas ao seu encerramento. Que as causas dessa erosão foram a enorme queda do poder de compra das famílias, o brutal acréscimo dos custos de diversos fatores de produção, a subida brutal da carga fiscal, da arbitrariedade da autoridade tributária, o aperto no acesso ao crédito, comissões, garantias, juros, spreads, pelo setor bancário e a continuação da predação das empresas e setores produtivos pelos grandes grupos económicos, nomeadamente da grande distribuição, agravamente também com a lei de despejos da Assunção Cristas. Dissemos que, em particular, a brutal quebra do poder de compra das famílias, por redução dos salários, das reformas, dos gigantescos desemprego, criando famílias insolventes, provocaram, nas micro e pequenas empresas, mais de 75% das quais trabalha para o mercado interno, volumosas quebras de vendas. A que se adicionou a subida da energia elétrica, combustíveis, gás natural, comunicações, telecomunicações, seguros, crédito. A que acresceu ainda a subida da carga fiscal, que atingiu as empresas diretamente pela via do IVA, do ISP, do IMI e outros impostos, com destaque para o IVA de restauração, responsável pelo encerramento de mais de 4 mil empresas do setor, só em 2014. Entre 2011 e 2014, tivemos mais de 100 mil insolvências e 250 mil empresas tecnicamente falidas. E foram as micro, pequenas e médias empresas que, no contexto empresarial, mais sofreram com a crise. Nas grandes empresas, o decréscimo de trabalhadores foi de 5,6%, nas micro, pequenas e médias empresas foi de 14,4%. O volume de negócios decresceu 3,9% para as grandes empresas e 16%, ou seja, quatro vezes mais, para as micro, pequenas e médias empresas. O que conseguimos após as eleições de outubro de 2015 foi, em primeiro lugar, oxigênio. O país respirou tal que só foi possível porque o PCP inscreveu como objetivo afastar o governo PSD-CDS depois da política de desastre nacional que impôs e da derrota eleitoral que tinha sofrido. O país precisava de respirar, abrindo perspetivas de futuro para os trabalhadores e para o povo. E valeu a pena. Mas não valeu só porque nos vimos livres do pesadelo do governo da Troika, do governo do Pacto de Agressão. O país e as micro, pequenas e médias empresas respiraram melhor com a devolução dos rendimentos e direitos dos trabalhadores e pensionistas e mesmo, sim, insuficiente com a redução da carga fiscal direta. A melhoria do poder de compra dos portugueses, o aumento da procura interna, significou o aumento do consumo e logo das vendas de produção e comércio de bens e serviços das micro, pequenas e médias empresas que, no fundamental, como atrás dissemos, trabalham para o mercado interno. Reduziu-se o ritmo das falências, abriu-se o caminho ao desenvolvimento, respirou-se melhor, mesmo se a falta de ar ainda aflige muita gente, inclusive muitos pequenos e médios empresários. E foi no avanço deste quadro político que em sede do Orçamento do Estado de 2016, 2017, 2018, a legislação complementar se concretizou com a redução do IVA, da restauração e cafés e que deverá ficar completo com o alargamento às bebidas no presente ano. Foi também pela contribuição decisiva do PCP que se assegurou a redução do valor do PEC em 2017-2018, inscrevendo como objetivo o compromisso da sua extensão definitiva já no próximo ano de 2019 que é necessário ver cumprido. Um velho e justo objetivo de lutas das micro, pequenas e médias empresas e das suas organizações. Como também aqui se referiu, foi ainda possível legislar que as micro, pequenas empresas fiquem já, a partir deste ano, isento da revisão legal de contas e a aprovação na Assembleia da República de um conjunto de importantes recomendações ao Governo para a defesa das micro, pequenas e médias empresas. Deveríamos ainda lembrar que por intervenção do PCP as tarifas de energia elétrica e do gás natural foram travados na sua subida em 2017-2018 e que muitos outros avanços positivos para a generalidade do nosso povo, saúde, educação, apoios sociais, entre outros, acabam também por beneficiar o pequeno dos empresários. Nós, no PCP, sabemos que tudo isto é insuficiente. Em alguns casos, mesmo, muito, muito pouco. Mas não deixamos de valorizar que se travou e mesmo inverteu um sentido de agravamento generalizado das condições de trabalho de vida das micro, pequenas e médias empresas e do povo português. E que estamos hoje em melhores condições para resistir e para avançar. Camaradas, mas os obstáculos a uma efetiva mudança de política evidenciam as limitações da atual fase da vida política, bem patentes nas hesitações, ambiguidades e mesmo a oposição do Governo PS a um aprofundamento do caminho de medidas favoráveis aos micro, pequenas e médias empresas. Os obstáculos são bem conhecidos. As imposições da União Europeia a que o Governo PS deverá de saudade com o PS da ICDS cede, quando não quer ser mais papista que o Papa, numa gestão das contas públicas que limita seriamente as possibilidades de resposta do Estado, por exemplo, na matéria decisiva do investimento público. Não somos adeptos do desregramento e desperdício dos dinheiros do Estado. Não nos conformamos é com uma dívida pública e insustentável que anualmente consome tanto em juros como no orçamento para a saúde, mesmo numa situação de juros baixos, ou com um euro que continua a penalizar as nossas exportações, a limitar a liberdade de movimentos da gestão pública, com as imposições comunitárias que travam os necessários investimentos em serviços públicos, infraestruturas, equipamentos, restringindo o mercado interno e o crescimento econômico. Assim como não deixamos de denunciar a submissão do Governo aos interesses dos grupos monopolistas e do capital multinacional, que continua a servir com zelo e prontidão. É assim que continuam os abusos do poder económico dominante, da dependência económica de domínio do mercado, sem que a autoridade da concorrência intervenha ou de práticas comerciais restritivas, como é o caso flagrante das grandes empresas de distribuição sobre o pequeno comércio e fornecedores. Como sucede com os grupos como a Inditex, Zara, relativamente aos seus fornecedores subcontratados, ou como as empresas de assistência em viagens seguradoras, face às oficinas de automóvel e empresas de reboque. Como a multinacional de serviços funerários que domina o mercado português e como um polvo vai ocupando todo o espaço destes serviços, estrangulando as empresas familiares e do setor. Ou os interesses do grande capital e dos fundos imobiliários no arrendamento comercial. ou os interesses da EDP, da GALP, da REN, de outras cujos superlucros são a demonstração do assalto de tarifas e preços de energia que as micro, pequenas e médias empresas pagam. Ou o setor bancário, cada vez mais predador do topo da cadeia produtiva, para quem não chegam os milhões que todos nós, incluindo os micro, pequenos e médias empresários, já contribuímos via operação do resgate e da dita salvação de bancos que caem em cima dos micro, pequenos e médios empresários com comissões, exigências de garantias e juros e outros expedientes que esmagam as pequenas empresas. É este panorama que trava uma resposta mais global e mais eficaz a muitos dos graves problemas que afligem as micro, pequenas e médias empresas. Nomeadamente, uma justa reforma fiscal, que não reduzindo as receitas e mesmo podendo aumentá-las, alevie de forma significativa a carga sobre o trabalho, tributo de forma justa as micro, pequenas e médias empresas e reduza a contribuição decorrente de impostos indiretos. Mas isto significa uma maior taxação para o grande capital, incluindo multinacional, o fim dos escandalosos benefícios fiscais, a travagem e redução da brutal fuga e evasão fiscal para offshores e para paraísos fiscais, mesmo a legal, como sucede com quase todas as empresas do PC20. É preciso avançar também com a baixa dos custos de energia, eletricidade, gás natural, GPL, gasóleo e gasolina, enfrentando os interesses e superluxos da EDP, da Endesa, da Eurberdrola, da RAN, da Galpe e de outras gasolineiras. Objetivo que é possível com vários projetos do PCP entregues na Assembleia de República, bem como as propostas apresentadas em sede do Orçamento do Estado o demonstram. Mas isto exige afrontar. É urgente garantir o acesso ao crédito bancário em condições favoráveis. É preciso não permitir que vá por diante, como pretende PS, PSD e CDS, a legalização da ação predatória de uma plataforma como a Uber em prejuízo de milhares taxistas do país, destruindo um setor de base nacional. É necessário uma efetiva fiscalização e concorrência que penalize e impeça abusos do poder dominante e da dependência econômica. É urgente salvaguardar o acesso a fundos comunitários, onde as micro, pequenas e médias empresas devem ter prioridade e condições simplificadas de acesso em vez do habitual favorecimento às grandes empresas, muitas delas estrangeiras, que ficam com a fatia de leão desses fundos. É necessário avançar na desburocratização e simplificação das relações do aparelho do Estado, inclusive, como há muito, é reivindicado com a criação de um serviço específico do IAPMEI para micros e pequenos empresários. Relação com o Estado, onde fica bem visível a diferença entre o poder das multinacionais, dos grupos monopolistas e a fragilidade em que são colocadas as micro, pequenas e médias empresas, de que é exemplo o mais recente o chamado regime geral de proteção de dados e as ameaças e multas brutais que podem recair sobre as pequenas empresas. É preciso avançar também com a utilização do potencial dos mercados públicos, cantinas de serviços públicos, por exemplo, da contratação pública e centrais de compras do Estado para dar saída à produção das micro, pequenas e médias empresas. É necessário avançar com a alteração do Decreto-Lei 12, barra, 2013, por um efetivo apoio social aos pequenos empresários com descontos para a segurança social e que se vejam obrigados a encerrar os seus estabelecimentos. É necessário dar também concretização a medidas que foram aprovadas, como a extinção do PEC, a sua substituição por critérios justos de tributação fiscal ou descida do IVA da restauração nas bebidas ou mesmo isenção da revisão legal de contas para as micro ou pequenas empresas, mas que o governo tem vindo sucessivamente a adiar, revelando que só a luta e a intervenção das micro, pequenas e médias empresas, poderá vencer as resistências que o governo do PS continua a exibir, sublinhando com particular preocupação a questão do PEC e o risco efetivo de não serem tomadas medidas urgentes de fraudar as expectativas que foram justamente criadas. Risco que não pode ser afastado sobretudo quando olhamos para os sucessivos atrasos ou para a constituição da comissão para pôr o fim ao PEC e só vemos aí as grandes confederações patronais que nunca se preocuparam seriamente com o problema mas não a vossa confederação dos pequenos e médios empresários ou outras estruturas mais representativas dos pequenos empresários. Esta é também uma batalha que todos temos de travar. Nós, PCP, as associações dos micro pequenos e médios empresários para que se concretize o que está decidido em Diário da República bem como a resolução da Assembleia da República que por proposta do PCP foi aprovado no passado dia 21 de dezembro com as suas oito recomendações ao Governo aprovadas por unanimidade amigos e camaradas. É não só necessário como possível ir mais longe na resposta a mais de um milhão de pequenos empresários 99% do tecido empresarial nacional vetor nuclear da economia do país fonte de milhares de postos de trabalho e de resposta às necessidades de bens e serviços de qualidade dos portugueses e dos portugueses para o PCP os seus problemas não podem ser resolvidos e essa é uma linha vermelha pela sua clandestinização mergulhando na economia informal paralela de vão de escada já hoje com uma dimensão inaceitável cuja sobrevivência acontecendo pela redução dos custos decorrentes das obrigações legais fiscais ambientais laborais etc acaba por pôr em causa por concorrência desleal a vida de milhares de pequenos empresários que cumprem as suas obrigações para com o Estado e com a sociedade portuguesa mas isso exige que o Estado responda aos problemas da atividade de que todos os dias dos que todos os dias cumprem essas obrigações e dão uma valiosa contribuição para a criação da riqueza no país estes últimos anos mostram que com a luta dos trabalhadores e do povo com a intervenção e reclamações dos micro pequenos e médios empresários é possível travar o regresso aos piores dos momentos vividos com o anterior governo PSD e CDS mas também abrir portas para respostas a velhas reivindicações das micro pequenas e médias empresas com a extinção do PEC da parte do PCP esse continuará a ser o sentido da nossa intervenção por esse país por esse país fora são muitas as vezes que nos dizem lutem lá por nós pois eu creio camaradas que aqui bem se aplica a resposta que costumamos dar sim não esquecemos mas não se esqueçam de lutar por vocês próprios e eu creio que nesse sentido não posso deixar de dizer que ela essa luta terá tanto mais resultado quanto a vossa luta da vossa organização de classe com uma confederação e dezenas de outras avançar e se aprofundar é que o grande capital mais do que o receio da luta tem medo é da luta organizada numa concepção integrada e dialética em que com mais organização se melhora a intervenção e com mais intervenção se reforça a própria organização não posso deixar de dizer também que quanto mais forte e influente for o PCP vieram aqui enfim exemplos concretos desta política destas contradições desta complexidade pensem sempre camaradas que são 15 deputados contra 80 e tal do Partido Socialista e o voto é que decide ali na Assembleia cotidianamente portanto é um esforço tremendo em que quando falamos do reforço do PCP não estamos em ter mais um deputado para ter para mostrar não é isso cada deputado a mais é mais uma força para continuar a conseguir os objetivos que aqui estivemos descrever camaradas nesta fase da vida política nacional sabemos o que queremos e para onde vamos nunca desistimos nem desistiremos de qualquer combate antes antes de o ter travado não vamos perder nenhuma oportunidade para alcançar novos avanços na reposição de rendimentos e direitos designadamente dos micro pequenos e médios empresários muito obrigado viva o PCP e aí e aí Obrigada.